Irmão Todo dia é um tormento Nem parece que sou gente Porque tanta humilhação Tenho procurado uma saída E nos bares dessa vida Lebra meu coração Mas cheguei a conclusão Que a bebida não ajuda nem dá solução Irmão, te peço por favor Vai na minha casa e ora a meu favor Irmão, te peço por favor Vai na minha casa e ora a meu favor Eu não sei o que fazer Me meto na bebedeira Tenho vontade de morrer Chego em casa de madrugada Minha esposa acordada Tô cansada de sofrer Meus filhos só vivem doentes Nada lá anda pra frente Não tenho o que comer Diz que tu vai me ajudar Se Jesus me libertar Eu vou... Eu vou...